O SESI Senai, mais uma vez, abre oportunidades de cursos para a população e vai iniciar dois cursos interessantes, que são o de eletrotécnico e o eletricista de rede. Eu converso com a Cíntia Alves, ela que é gerente do SESI Senai aqui de Paraná. Cíntia, é uma oportunidade que vai inserir essa pessoa no mercado de trabalho, já que ela vai estar capacitada. Sim, com certeza. Na verdade, é uma grande parceria que nós estamos firmando com a Energiza. Então, assim, quem tem interesse em fazer esses dois cursos, já corra para cá para garantir sua vaga. Porque com base nesses cursos, a Energiza tem grande chance de estar contratando. Ou seja, são 35 vagas para cada curso, sendo o eletrotécnico, que tem a duração de um ano e meio aproximadamente. E a duração do curso de eletricista de rede, qual que é a duração? Isso também são 35 vagas. Isso, esse curso tem duração de 4 meses. E, assim, nós iniciamos uma turma agora e nós temos previsão já para o próximo mês iniciar outra turma. Tem poucas vagas já para a segunda turma, então quem tem interesse já corre para cá. E o mais importante que você ressaltou que é essa parceria com a Energiza. Então, quem vai fazer o curso aqui, a chance de conseguir já uma vaga no mercado de trabalho é muito grande. Sim, com certeza. Vai ser com base nos nossos alunos, que a gente vai estar passando para a Energiza. Qual que é o prazo de inscrição? Então, nós estamos fazendo a matrícula essa semana e na próxima semana também estamos realizando a matrícula com início no dia 17 do próximo mês. Aqui na sede do próprio Sérgio Senai. Isso, isso. Pode vir até o Senai para conhecer também a nossa estrutura, o nosso laboratório. É interessante para que a comunidade conheça a nossa estrutura, como funciona, até para poder ver as oportunidades que nós temos. Obrigada pela entrevista. Acabei de conversar com o Cintia Alves, que é gerente do César Senai, falando sobre essa oportunidade desses cursos que estão sendo oferecidos aqui pela instituição. O César Senai fica próximo ao batalhão da Polícia Militar, então o endereço é muito fácil. Quem quiser dar uma passadinha já para fazer a matrícula e conhecer como é que funciona, o César Senai está com as portas abertas. A gente volta aos estúdios. A gente volta aos estúdios. A gente volta aos estúdios. Obrigado.